O que é o Evangelho de Lucas? Aqui se compara o reino de Deus e ele responde da seguinte maneira, Jesus nos fala que o reino de Deus pode ser comparado ao fermento, ao fermento que a mulher tomando-o, esconde-o na massa para esperar que tudo então levede, ou seja, que essa massa cresça. É muito interessante essa resposta de Jesus. Os espíritos na codificação, eles nos ensinam que a lei de Deus está inserida em nossa consciência. Então todos nós temos a lei de Deus inserida em nossas consciências. Aí Jesus nos afirma que o reino de Deus é como esse fermento. Nós sabemos que o fermento, quando colocado na massa do pão, por exemplo, é como se estivesse escondido mesmo. A gente não vê ali o fermento, ele adere a toda aquela massa. Você não sabe que ali tem um fermento, só de olhar. Mas aí nós colocamos essa massa com as condições necessárias e com o tempo necessário para que esse fermento faça a sua função. Que ele vai levedar, vai fermentar ali e vai fazer com que essa massa cresça. Essa é a função desse fermento no pão. Então, se fizermos essa analogia como o Cristo a fez, nós vamos compreender o seguinte. Quando olhamos para qualquer um de nossos irmãos, nós não vemos ali o reino de Deus. Nós não vemos ali as leis de Deus, não é? Nós não vemos, mas estão ali. Estão ali porque estão inseridas na consciência daquele irmão. Então, apesar de estar ali escondida, ela está ali. A lei de Deus está ali. O reino de Deus está ali naquele irmão. Então, o que é importante que a gente leve em consideração é que nós, nenhum homem, nenhum ser, vai se desenvolver, vai crescer, vai progredir. Vai se tornar intelectual, com conhecimentos, enfim. Um espírito elevado, imoral, em conhecimento, de um momento para o outro. Isso realmente não acontece. Como no pão, nós também precisamos do tempo hábil, de um tempo correto de trabalho, íntimo, não é? De um tempo correto desse trabalho. Nós precisamos também das condições favoráveis para que essa lei de Deus, que está inserida em nossa consciência, possa aparecer e possa nos transformar, ou seja, possa levedar, possa crescer em nós. Então, tudo precisa do seu tempo correto, do seu momento oportuno. Mas esse é um trabalho que já está iniciado em nós, desde sempre. E que nós temos que ter esse trabalho de transformação, oferecer essas condições, para que, então, tudo fermenta e que essa lei de Deus possa aparecer em nós, possamos mostrar, né, nas nossas atitudes, no que exteriorizamos, essa lei de Deus com compreensão. Então, é muito interessante essa resposta do Cristo. Nos faz refletir muitas coisas, né? Que, às vezes, nós, porque está tão no nosso íntimo, né, na nossa consciência, que a gente não se dá conta de que a gente carrega, né, essa lei de Deus em nós. Está tão lá no fundo da nossa consciência, em muitos momentos, que a gente se esquece disso. Então, a gente, às vezes, esquece que nós somos criados exatamente para demonstrar essa lei de Deus e sermos espíritos iluminados, espíritos perfeitos. Mesmo ainda estando muito longe dessa condição, nós estamos ou temos que buscar esse momento correto, buscar essas condições corretas para que tudo fermente em nós, né? Para que essa lei de Deus que está inserida em nossa consciência transborde e se exteriorize e nos modifique e nos transforme. Até aquele nosso irmão, aquele espírito mais embrutecido, com ainda atitudes tão nefastas, atitudes tão equivocadas, delicadas, ele também tem a lei de Deus em sua consciência, não é? Aí nós temos que partir, então, para um entendimento. Na questão 127 do livro dos Espíritos, o que é que faz a seguinte pergunta, né? Os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais? Aí os espíritos respondem que sim, todos nós somos criados iguais. Todos nós. Então, a partir da... toda a nossa evolução, ela é igual, né? Desde o princípio anímico até nos tornarmos espíritos com capacidade de raciocínio e discernimento. Tudo acontece da mesma maneira para todos nós, nós somos criados da mesma maneira. Só que a partir do momento em que passamos a ter esse discernimento, essa razão, essa condição de escolha, que não tínhamos antes, a partir desse momento, então, a lei de Deus está inserida em nossa consciência, não é? E a partir desse momento, nós temos também o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos agora a condição de optarmos por um caminho, por outro. A decisão é nossa, sempre nossa. Porque nós já temos essa condição de discernimento, nós já temos essa razão em nós. Então, partindo deste princípio, nós entendemos que a evolução de um ser, a evolução, o crescimento do espírito, vai variar mesmo de acordo com suas escolhas. Então, eu posso fazer escolhas que me levem a um caminho mais complicado, um caminho muito mais longo, para a minha ascensão espiritual. Ou eu posso fazer escolhas que me coloquem em um caminho mais tranquilo, em um caminho e que eu chegue lá naquele objetivo que Deus me criou mais rapidamente. Então, isso vai de acordo com o uso do livre-arbítrio do espírito. Eu faço as minhas escolhas e eu tenho também as consequências das minhas escolhas. Então, nós fomos criados iguais, com oportunidades iguais, só que temos o nosso livre-arbítrio. Então, fazemos escolhas diferentes. Eu posso seguir mais rápido, eu posso seguir lentamente. Mas seguimos. Seguimos em direção ao objetivo ao qual fomos criados. Todos nós. Quando vamos chegar, quando vamos atingir e de que maneira será esse nosso caminho, aí é escolha individual. Muitos de nós não têm essa consciência, não têm esse entendimento da necessidade de alterar as escolhas, de acertar mais nas escolhas. Então, conseguem, para o seu destino, conseguem, para o seu caminho, mais tormentos, mais dores, mais desilusões. E é isso que a doutrina espírita, com todos os seus ensinamentos, e nos colocando mesmo à frente, à frente de nossas escolhas, à frente das nossas decisões, como responsáveis, realmente, pela nossa vida, é isso que a doutrina espírita vem nos trazer, essa consciência, essa necessidade de acertarmos mais do que errarmos. Que vamos chegar lá? Nós vamos. Todos nós, porque é o destino para o pau fomos criados. Mas, podemos aliviar o nosso sofrimento, podemos aliviar a nossa trajetória, se começarmos a fazer escolhas corretas. Quais são essas escolhas corretas? Nós não estamos, Jesus não respondeu que o reino de Deus é como esse fermento que tem que ser trabalhado, tem que ter as condições corretas para fermentar, para fazer com que a massa cresça. Então, nós temos também que oferecer as condições corretas para que possamos chegar, mais brevemente, sem tantos tormentos, a nossa felicidade verdadeira, a nossa paz verdadeira. E quais são essas condições, esses critérios que temos que usar para conseguir isso mais rapidamente, né? Essa paz, essa alegria, esse contentamento verdadeiro. É a mudança das nossas atitudes. É a mudança dos nossos pensamentos. Fazemos as escolhas mais acertadas, seguindo o caminho que Jesus nos ensinou, seguindo os seus exemplos. Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Não podemos nos desvirtuar dos seus ensinamentos. E toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus, é quando sofremos. Quando sofremos e vamos ter que retornar ao caminho correto. Mas é sempre com sofrimento, porque nós escolhemos nos afastar do reino de Deus. Então, se trabalharmos corretamente a nossa individualidade, não é? Nós vamos oferecer a condição necessária para que esse fermento faça a sua função. Que esse fermento leveide, amassa e cresça. Aí sim, teremos, então, o fermento da esperança e o fermento da alegria. Porque ele é para nós, esse fermento da esperança e da alegria. Então, nós temos que fazer esse trabalho. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos dá grandes explicações, no capítulo Fermento Espiritual. Então, ele começa dizendo assim que ninguém vive só. E nós sabemos disso. Nós sabemos que somos seres gregários. Nós não vivemos só. Nós precisamos da companhia. Nós precisamos uns dos outros. Isso aqui nós estamos falando da matéria. Só que vai além da matéria. Nós precisamos também uns dos outros. Nós dependemos e precisamos também como espíritos. Não apenas na matéria. Então, ele vai falando que ninguém vive só. Que influenciamos a todos à nossa volta. Aqueles que vivem diretamente conosco. E também aqueles que indiretamente chegam até nós. Que passam por nós. Então, nós influenciamos todas as pessoas que estão à nossa volta. E essa nossa influência, ela pesa no mundo. Tanto para o bem, quanto para o mal. Olha que ensinamento importante que Emmanuel vem nos trazer. As nossas influências, aquilo que eu vivo, que eu emito, chega em todas as pessoas à minha volta. E eu influencio o mundo, não só as pessoas à minha volta. Eu influencio o mundo. Tanto para o bem, como para o mal. Então, olha a importância do que externamos, não é? Para a nossa condição do nosso planeta. Nós sustentamos a vibração deste planeta. E que vibração estamos emitindo. Então, olha a importância que nós temos. Nós somos sim seres que vivemos em conjunto. Totalmente dependentes. Totalmente voltados uns para os outros. O nosso planeta precisa da transformação dessa nossa vibração, daquilo que externamos. Então, é isso que Emmanuel vem nos dizer. Nós influenciamos o mundo. Influenciamos o mundo. Tanto para o bem, quanto para o mal. Olha a importância das nossas escolhas. A importância de termos essa consciência. A responsabilidade de cada um de nós. E ele continua. As nossas atitudes, ele diz, geram atitudes do mesmo teor. Olha aí a lei da ação e reação. Todas as nossas atitudes, elas geram atitudes para conosco do mesmo teor. Se nós somos bondosos, nós vamos receber também a bondade. Se nós somos caridosos, naquilo que precisamos, também vamos receber a caridade. A vida nos devolve. Porque é a influência. É a vibração que emitimos. E com a vibração que emitimos, nós vamos, mesmo não nos dando conta disso, nós vamos elencar as vibrações que vão ficar perto da gente. Tanto de encarnados como de desencarnados. Então, é uma mão, uma via de mão dupla. Essa sintonia. É a sintonia, é a vibração, é a influência. Por isso que nós temos que trabalhar o nosso íntimo. E isso é extremamente importante. E ele vai mais além. Por que que ele fala das nossas atitudes? Porque, olha só, ele diz que nós somos observados. E somos. Nós não nos damos conta disso na maioria das vezes. Mas nós somos observados pelos outros. Nós somos observados por aqueles que estão ao nosso lado. que observam as nossas atitudes. E nós somos observados pelos irmãos desencarnados. Que observam as nossas atitudes. Vamos continuando, então. Nós interferimos também na elaboração das forças mentais do nosso semelhante. Sim. Se nós influenciamos, né? Nós influenciamos com as nossas atitudes. Nós influenciamos com a nossa vibração. Nós influenciamos com aquilo que externamos ao nosso semelhante. Influenciamos o mundo para o bem ou para o mal. Então, olha a importância de trabalharmos o nosso íntimo. Nós estamos num processo, o nosso planeta, né? Já está nesse processo há um certo tempo. Um processo de regeneração. Que a gente sempre, né? Escuta falar e lê a respeito. Os Espíritos nos informam. Ou seja, o fluido cósmico, a vibração desse nosso planeta, Ela está se transformando. E isso já vem de um tempo. E isso é muito lento. E nós sabemos. Mas por que é lento? Porque nós, Espíritos que vivemos aqui, que habitamos esse planeta, Emitimos ainda vibrações e fluidos miletérios. Então, a partir do momento em que Existe aqui um maior número de Espíritos já Algo mais evoluído, com mais consciência e entendimento, né? Mas o espiritual pendendo para o lado maior em relação ao material. Os pensamentos serão outros. As vibrações, as influências serão outras. Por isso, o processo de regeneração do nosso planeta. Mas nós somos parte extremamente importante desse processo. Nós temos, sim, muita responsabilidade diante desse processo. E tudo vem do nosso íntimo. E tudo isso que exteriorizamos, né? Nosso pensamento, das nossas ideias. Então, olha a importância que cada um de nós tem no mundo. No mundo, tá? Bom, continuando. Então, como ele diz, o que então que nós temos que fazer? É oferecer a condição para que o fermento trabalhe da maneira correta e faça a sua função. Ou seja, é oferecer a condição da nossa transformação íntima. Da nossa reforma íntima. Começa tudo em nós. Tudo no nosso íntimo. É nos transformando. É modificando o nosso pensamento. Modificando as nossas ideias. Tá? Nós já falamos aqui que o pensamento, ele define o nosso destino. O pensamento é extremamente importante. Ele simplesmente nos sintoniza. Ele é o responsável pelo tudo que vibramos. Pela sintonia que emitimos. Pelos fluidos que emitimos. Então, nós temos a ideia, né? Que é a nossa mente que gera esse pensamento. A nossa mente espiritual. Que gera essa ideia, esse pensamento. Que vai, em primeiro momento, se manifestar em atitudes. E vamos continuando nesse pensamento e nessa atitude. E vamos gerar hábitos. Então, a importância dessa transformação. Para que possamos ter, então, hábitos salutares. E não mais hábitos nocivos, nem para nós, nem para os outros. Não podemos esquecer a influência que temos nos outros. Influenciamos o campo mental. Influenciamos o vibracional de todas as pessoas. Influenciamos o mundo. Para o bem e para o mal. Então, é importante nós termos essa consciência. Tudo o que fazemos. Tudo o que pensamos. É responsabilidade nossa. Para nós e para os outros. Porque nós estamos soltando no mundo as nossas vibrações. Nós estamos influenciando quem está à nossa volta. Então, nós temos imensa responsabilidade em relação ao mundo. Em relação aos nossos irmãos. Todos eles. Nós temos imensa responsabilidade. Então, quando todos tiverem essa consciência e começarem essa transformação. Que maravilha que vai ser o mundo. Só pensamentos bons. Pensamentos dentro dos ensinamentos do Cristo. Dentro da lei de Deus. É isso que nós temos que buscar. É isso que nós desejamos. Não é mesmo? Então, começamos com a origem das ideias. Que se transformam em primeiro momento em atitudes. E depois em hábitos. Isso é o que Emmanuel nos ensina. Ele nos ensina também que a mente é a sede de nossa atuação pessoal. Aonde estivermos. Ou seja, não é a nossa aparência física. Não é a roupa que vestimos. Isso aí é uma capa. É um envoltório. Que pode enganar qualquer pessoa de primeiro momento. Nós podemos enganar na aparência. Mas nós somos aquilo que emitimos. Então, a nossa mente. Que é a mente espiritual. Que é a carregada das nossas ideias e dos nossos pensamentos. Ela é a nossa verdadeira atuação pessoal. Ela é a nossa individualidade. Ela é a nossa individualidade. Ela é o que realmente, verdadeiramente somos. Então, não conseguimos fingir aquilo que não somos verdadeiramente. Porque a nossa mente, ela nos deleta. Ela se mostra. Ou melhor, ela nos mostra como nós verdadeiramente somos. E para o mundo espiritual, estamos totalmente sem máscara. Totalmente sem máscara. Então, aqueles que querem nos ver, eles nos verão. Totalmente sem máscaras. Nós estamos nos expondo. 100% expondo a nossa individualidade. Podemos, talvez, enganar aquele que está aqui ao nosso lado. Com a nossa vestimenta. Com atitudes mais delicadas. Com palavras finas e dóceas em determinado momento. Isso é uma coisa. Mas o que nós somos verdadeiramente? Nossa verdadeira atuação pessoal? Sem máscara? Sem fingimento algum? A nossa mente mostra. Com certeza, nós estamos sendo vistos verdadeiramente como somos. E aí sim, é a sintonia, é a vibração, é a influenciação. É aquilo que emitimos e aquilo que também vamos receber. Então, Emmanuel já nos falou. Aqui, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós vamos receber tudo isso de volta. Por quê? Porque existe essa troca. Existe essa troca de influência, de esse magnetismo. Esse fluido, essa vibração. Nós estamos aí no mundo e influenciamos e somos influenciados. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus pode ser comparado ao fermento, ele quis dizer isso para nós. Que nós temos a lei de Deus em nós. Nós temos inserido em nossa consciência. Só que nós temos as nossas escolhas, nós somos passíveis de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, através dessas escolhas, através do uso desse livre-arbítrio, eu posso usá-lo de uma maneira correta ou não. E aí eu vou trabalhando essas condições, que seria no caso do fermento do pão calor, para que a massa cresça, o fermento nevede, para nós servir a nossa transformação. Então, seria os nossos pensamentos mais brandos, os nossos pensamentos melhores, mais voltados à caridade, voltado à compreensão do outro. Voltado a esse entendimento, com vibrações diferenciadas, seriam as nossas atitudes, que já vimos que somos observados. Então, seriam as nossas atitudes corretas, as nossas atitudes calmas e serenas também. As nossas palavras serenas e tranquilas, e palavras positivas, palavras de afeto. Então, essas seriam as nossas condições, as condições que temos a oferecer para quê? Para que possamos fazer transbordar em nós o reino de Deus. Para que possamos pôr em prática as leis de Deus que estão na nossa consciência, que muitas vezes ficam escondidas dentro de nós, como um fermento escondido na massa. Porque se na massa do pão também não oferecemos a condição e o tempo correto para esse fermento, a massa não cresce. Isso também é com a lei de Deus inserida em nossa consciência. Então, nós temos que entender que nós temos essa responsabilidade de fomentar em nós, de exteriorizar a partir de nós, essa lei de Deus. Nós temos, ou seja, oferecer as condições desse burilamento íntimo, desse trabalho efetivo na nossa transformação íntima. Nós temos essa responsabilidade conosco, dentro do nosso crescimento espiritual. E temos uma imensa responsabilidade também diante do mundo, diante de toda a humanidade que são nossos irmãos. Nós influenciamos aqueles que estão direto ao nosso lado, como aqueles que estão indiretamente ao nosso lado. Por quê? Porque a nossa vibração, a nossa mente, o nosso pensamento é vida para o mundo. Então, nós influenciamos o mundo de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. Ele vai da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Então, Jesus, ele nos mostra a responsabilidade. Nós não podemos culpar a ninguém do mundo como está. Nós não podemos culpar a ninguém da nossa vida como se encontra. Apenas a nós mesmos. Porque as leis de Deus estão aí dentro de nós, só que nós a esquecemos. Nós deixamos ela bem guardadinha, lá no fundo, no fundo da nossa consciência. E não apresentamos as condições necessárias para que ela venha à tona. E é isso que nós temos que fazer. Esse entendimento que nós temos que buscar. Nós temos sim a mania, é todos nós, né? De culparmos todos à nossa volta. Sim, eu tive aquele comportamento. Eu precisei falar daquela maneira, porque o que ele me fez, eu não podia deixar barato. Eu não podia deixar de levar a minha voz e de ofender. Eu precisava me defender ali. Será que eu precisava? É isso que nós temos que começar a refletir. A partir do momento que a gente se expõe dessa maneira, a gente não se dá conta disso, né? No nosso dia a dia. Mas nós estamos, com a nossa atuação pessoal, como Emmanuel nos falou, a nossa mente está demonstrando 100% claramente o que somos. A nossa individualidade. E aí vem todo o problema da sintonia, que nós vamos agariando para a nossa volta, para o nosso campo fluídico, melhor dizendo, aqueles irmãos que estão nessa mesma faixa, nessa faixa de desequilíbrio como nós. E os nossos pensamentos, além dos nossos pensamentos, só nossos, eles serão fomentados pelos pensamentos alheios, mas que estão em total compatibilidade com os meus. Aí os meus sentimentos serão também fomentados com os sentimentos desses outros irmãos, que também estão compatíveis com o meu. E eu vou me alimentando dessa vibração nociva. Por quê? Porque eu emiti essa vibração nociva. Tudo é lei de Deus. Tudo é lei de ação e reação. De causa e efeito. Nós não escapamos disso. Nós vivemos sob o julgo de todas essas leis. Então é importante que saibamos, né? Que passamos a conhecê-las para nos proteger de tudo isso e proteger aqueles que estão à nossa volta. Porque nós influenciamos o mundo. Olha como temos a importância, como temos a responsabilidade de tudo em nossa vida, de tudo à nossa volta. Nós temos que pensar assim. Às vezes nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Sim, estamos, né? Muitas vezes vivendo situações complicadas, com as pessoas que convivem conosco, né? Enfim, quer seja o marido, esposa, mãe, pai, filho. Não importa. Aquelas pessoas que vivem a nossa intimidade. Se fizermos um trabalho pessoal de começarmos a olhar aquela pessoa sob um novo ângulo, de começarmos a receber as atitudes e palavras daquela pessoa de uma maneira diferente, nós vamos conseguir passar por esse problema de uma maneira muito mais tranquila e correta. Nós vamos não permitir que aquela influência, que seria nociva para nós, chegue verdadeiramente até nós e nos influencie. E aí nós vamos ter pensamentos diferentes em relação àquilo, atitudes diferentes em relação àquela situação e àquela pessoa. E isso vai mudando. Vai mudando primeiro a nossa maneira de enxergá-la. Tanto a pessoa quanto a situação. Vai mudando. E a pessoa também vai percebendo as nossas atitudes. Lembra que Emmanuel fala que nossas atitudes geram atitudes também do mesmo teor? Nós ficamos naquela reciprocidade de violência psíquica. Vamos falar aqui só dentro do psiquismo da nossa mente. Nós ficamos naquela reciprocidade dessas más influências. Um influenciando negativamente o outro. Alguém que tenha um pouquinho de compreensão, de entendimento e boa vontade, esse alguém tem que parar. Quebra essa reciprocidade. E tudo vai ficando diferente. Com o tempo, tudo vai se transformando. Tanto a situação, quanto a pessoa, quanto a nossa forma de olhar, a nossa forma de receber. E aí a nossa transformação. Começa, claro, com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que estão na nossa intimidade, que mexem verdadeiramente conosco. Então, isso é a condição daquele fermento. Começa assim. Aos poucos a gente vai ampliando esse entendimento. Ampliando esse entendimento. Até que, para fora do nosso lar, para fora da nossa intimidade, se torne difícil a gente receber uma influência negativa. Ou ficar com essa influência. Mesmo que recebamos naquele momento. Ou ficar com aquela influência. Nos conectarmos com aquela vibração. E ficarmos na reciprocidade. Então, isso que nós temos que compreender. Essa é uma dos princípios, vamos dizer assim, da lei de Deus. Essa ação fluídica que nós temos que ir eliminando e só nutrindo verdadeiramente aquela influência boa, salutar, que nos faz crescer. Nós temos que ter isso na nossa mente. O teor da nossa vibração, as nossas atitudes, é aquilo que vamos receber em troca da vida. Da vida que eu digo. Das pessoas que estão à nossa volta. Daquilo que nos chega. Muitas vezes a gente escuta as pessoas relatando. Mas tudo, né? Eu sofro. Tudo me vem de uma dificuldade. Mas quando a gente tem essas dificuldades na vida, a gente tem que parar para pensar, para refletir. No que estamos também oferecendo. Se a partir do momento que começarmos a transformar a nossa vibração através de um oferecimento de algo melhor, de compreensão, de harmonia, né? De bondade. Mesmo com aqueles que nos maltratam nos momentos, nós vamos passar a receber algo diferente na vida. Isso é muito importante. Isso concorre para a nossa paz, para o nosso equilíbrio. Isso é oferecer a condição para que o fermento leve e faça a massa crescer. Nós temos que começar a exteriorizar a lei de Deus em nós. O reino de Deus está em nós. A lei de Deus está em nossa consciência. Está embutida, está ali com todos nós. Então, nós temos que começar a externar o entendimento dessa lei de Deus. E vai ser só realmente através da transformação das nossas atitudes, das nossas ideias, das nossas concepções, das nossas palavras. É através da nossa transformação, da nossa reforma íntima. E é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que correr atrás. Então, quando às vezes pensamos que é complicado não fazer o revide, vamos dar esse exemplo. Porque onde fica então a minha honra, vamos dizer assim, o meu bril? Nós estamos perdendo a oportunidade de evoluirmos diante daquela situação. Porque a verdadeira honra está no nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele nos afirma que tudo para nós é lícito. Mas nem tudo nos convém. Ou seja, na realidade, nós podemos fazer tudo. Deus não nos impede de nada. Jesus não nos impede de nada. Se quisermos desrespeitar, vamos dizer assim, uma lei aqui da matéria, uma lei nossa aqui, da terra, uma lei humana, se eu quiser desrespeitar, eu posso desrespeitar. Me é lícito fazer, vamos dizer assim. Mas será que me convém? Se eu quiser praticar o revide, se eu quiser ofender aquela pessoa porque me sentiu ofendida também, injustiçada, eu posso fazer. Tranquilamente, meu livre-arbítrio está aí, me permitindo tudo. Mas será que me convém? Então, nós temos que começar a pensar nisso. Nessas atitudes, nesses pensamentos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque tudo me trará consequências. Tudo vai vir de retorno para mim com o mesmo teor do que eu oferecer à vida e aos outros. Então, é importante a gente ter isso aí na nossa mente, se daí bem interiorizado em nossa consciência. Então, esse é o fermento da paz, esse é o fermento da felicidade que nós temos que buscar, nós temos que oferecer a condição para esse fermento em nós. Também Paulo, na Epístola aos Romanos, ele nos diz que é o desejo dele, para todos nós, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, nossa fé, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, por essa fé, por essa consciência plena de que a lei de Deus está escrita em nossa consciência e que nós devemos nutri-la com boas atitudes, com bons pensamentos. E Emmanuel também nos informa, no final deste texto, é quem eu vou ler para vocês. Então, aqui mais uma vez, ele nos mostra a importância do pensamento. Nós não vamos transformar atitudes nem palavras sem antes não transformarmos a origem de tudo isso, que são as nossas ideias, são os nossos pensamentos, é aquilo que emite toda a vibração sem que a gente se dê conta. Então, é importante começarmos pelo pensamento. Trabalharmos o pensamento no bem, o pensamento positivo, o pensamento na fé, o pensamento no desejo da bondade, do nosso crescimento, da paz. É o nosso pensamento que emite todas essas vibrações. Então, a partir do momento que o homem regenera o seu pensamento, ou seja, regenera a origem de tudo o que ele exterioriza, como Emmanuel nos diz, o caminho que o conduz ao Senhor, se ele revela reto e limpo. Ou seja, são as nossas boas escolhas. Vamos passar a fazer boas escolhas, usar da maneira correta o nosso livre-arbítrio, e o nosso caminho será mais tranquilo, mais em paz, e chegaremos mais rápido à nossa evolução espiritual. É claro que este caminho, por mais que a gente faça, não é da noite para o dia, como nós aprendemos ali sobre o fermento, não é da noite para o dia, porque nós estamos no processo de construção, mas podemos abreviar, sim, muito o seu tempo, e principalmente, abreviar muito o nosso sofrimento, através de boas escolhas. Mas para isso precisamos regenerar o nosso pensamento, precisamos transformar a origem de tudo em nós, que é o pensamento, que são as ideias, e trabalharmos com muita boa vontade esse fermento que está em nós, que é a lei de Deus, que está em nossa consciência, que vai nos transformar, ou vai nos guiar, para aquilo, para o objetivo ao qual fomos criados, que é sermos espíritos perfeitos. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter cada dia mais compreensão das leis de Deus, mais compreensão das verdades que nos regem, e mais boa vontade e força para seguirmos o caminho ensinado pelo Cristo, afinal, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. Fiquem todos em paz.